Oi, gente! Bom dia! Gente, atendendo o pedido aí, vou fazer um pequeno tour pela pousada, tá? Não é bem um tour, tá? Vou mostrar aqui o meu quarto, tá? Onde eu fiquei, olha. Olha, é... Então tá aqui, dormimos aqui essa noite, tá? Tem o ventilador no teto, essa mesinha aqui, pra gente colocar as coisinhas da gente, né? Tem... Cada cama tem travesseiro, tem cobertinha, lençol, mas eu trouxe meus travesseiros e lençol de casa, tá? É... Tem uma TV que tá ali, olha. Tem uma TV e tem quarto mais aconchegante que esse, vamos dizer assim, mais a nega, que é o quarto mais barato, tá? Eu tava em outro quarto, mas ele é muito bonzinho, então conforme desocupou esse com mais espaço, aí eu vim pra cá. No outro tinha só três camas, tá? Não era beliche. Então, tá aqui. Esse foi o quarto que eu dormi hoje, tá bom? E agora eu vou tentar filmar lá dentro. Gente, então aqui é a fachada, tem um pessoal sentado ali, então não vou pegar a parte de baixo, tá? Porque eu pedi lá dentro, eles deixaram, não se importaram, eu posso filmar lá dentro. Mas essas crianças, que não são crianças aqui, pediu pra que eu não filmasse, então... Então, vamos respeitar, né, gente? Então tá bom. Aí, chegando aqui, tem uma geladeirinha aqui, que se você precisar de alguma coisa, tem aqui. Aqui é a recepção com o nosso amigo Fernando. Fala oi aí, Fernando. Aqui é o seu Roberto, proprietário. Pessoa excelente, tá? Gente, pra lá é os quartos. Eu não vou filmar nenhum quarto, porque estão todos lotados. Não tem como eu filmar, tá? Aqui é onde a moça lava as loucinhas do café. Tudo muito bem limpinho, organizado, como vocês podem ver. Aqui é onde a gente toma café. Aquelas pessoas ali me autorizaram a filmar, tá bom? Então, o café hoje tem... Todos os dias tem. Tem pão, tem maçã, tem presunto, melancia, suco, nescau, bolacha, café e leite. Então, essa é a pousada onde eu tava. Se vocês quiserem, gente, precisar, pode vir. Porque o ambiente... Vou até sentar um pouquinho aqui. Eu vou... Eu virei aqui pra terminar de falar com vocês. Olha aqui, tem pessoal de Barretos, tem gente de Brasília, tem gente de todo lugar. Tinha um pessoal de... Não sei se é do Japão, é desses lugares assim, né? Então, eu quero dizer que... Aqui, se você precisar vir, é um ambiente muito familiar. Eu venho aqui faz, acho que, cinco anos. Então, assim, eu me sinto em casa e realmente eu recomendo, tá? Recomendo mesmo. Aqui nós estamos na Praia do Gonzaga, rua Floriano Peixoto. Que número, seu Oscar? Seu Roberto, que é aqui a pousada, número? 202 e 204. 202 e 204. Então, a gente está na Floriano Peixoto, número 202 e 204. Isso é porque tem o lado de lá, que tem quarto lá no fundo, que eu também não filmei, porque está lotado, tá bom? A praia, gente, é assim, um quarteirão daqui. Então, assim, dois minutos você está na praia, entendeu? E o preço, de todos que eu procurei, que eu sempre pesquiso antes, agora eu já nem pesquiso mais, pra ser sincera. Aqui é o mais em conta, tá? Sempre o mais em conta. E eu gosto muito daqui, que nem eu estou falando. Pra mim, já se tornou um ambiente... O ambiente é familiar. E pra mim, se tornou mais familiar ainda, pelo fato que eu estou sempre vindo, tudo, né? Participei até do churrasquinho. Do pessoal aí, que eles fizeram, no dia primeiro, o pessoal da pousada. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse mini tour, tá? E vou colocar aqui, durante o vídeo... Elô? Vou colocar aqui durante... Vem aqui, Elô. Só uma passadinha, pode. Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar aqui, durante o vídeo, ou no final, Umas fotos que eu vou pegar aqui, tá bom? Como vocês viram, tem a TV. E é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Super beijo a todos. Muita paz e até o próximo vídeo. E eu estou indo embora agora, gente. Hoje é sexta... 15h para as nove, tá? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.